Aí que tá, Edson, você falou agora na questão do sacrifício, né? Você acha que as pessoas fazem pro mal? Essa vibração que sai do sofrimento do animal é que vai pra pessoa, determinada pessoa, se querem fazer algo pro mal, é isso? Isso aí. Se a pessoa deseja aquela maldade, digamos, ah, eu vou destruir a vida do Jean. Vou pegar aquele animal, vou pegar um alguidar, vou pegar uma foto do Jean, vou colocar ali, vou cortar em cima, vou deixar aquele sangue do animal rolar em cima. Eu ouvi falar de sapo, colocar o nome da pessoa na boca, costurar o sapo, é umas loucuras, né? Só que assim, tem várias pessoas que fazem isso, né? Mas depende da energia da pessoa. Muitas das vezes, pode gastar um horror de dinheiro fazendo uma coisa que não vai acontecer nada. É, mas o que eu posso, o que as pessoas de casa, que estão do lado do bem, podem fazer pra se defender disso que pode ocorrer? Pode ter gente que quer te destruir e você como faz pra se proteger? Hoje eu digo assim, Jean, que no mundo que a gente vive tem bastante maldade. A pessoa já tem a maldade no coração. Então, a gente vê uma certa falta de sintonia com Deus, né? Ou seja, Deus é o mesmo, só muda a placa. Então, a pessoa acaba se debilitando, a pessoa acaba caindo naquele mundo lá que não é o certo. Se sintoniza com o lado ruim da força, digamos assim. A própria pessoa que tá ruim já fica ligada com as malécias da sua volta, por exemplo. Então, assim, hoje, um dia é muita inveja, é muito olho grande. Digamos, ah, o Jean comprou um boné. Eu também quero aquele mesmo boné dele. Outro dia, tu acaba perdendo teu boné. Por quê? Pelo olho da pessoa, pela inveja da pessoa. Ou carro, que as pessoas pagam pau pra carro, casa, apartamento e roupa. Tem muitas pessoas que procuram nós pra fazer uma segurança. Ah, eu quero que tu faça uma segurança na minha casa. Quero que tu faça uma segurança no meu carro. Uma limpeza. Quero que tu faça uma limpeza pra tirar as energias negativas, né? Porque, infelizmente, existe muita energia negativa. Sim. Então, a gente tem que procurar. Não importa a placa, a igreja, entendeu? Se é igreja, se é espiritismo, se é umbandista, se é budista, né? Tem que ir aonde você se sente bem. Sim, sim. Então, a gente, a nossa casa, a gente faz trabalho só pro bem. A maldade que a gente faz é destruir as coisas que fizeram de mal.